Meu nome é Flávia, estou acompanhando esse evento a minha cunhada Sandra, que eu acredito que para a família esse evento veio acrescentar para a minha vida, saber lidar com a doença, saber lidar com as dificuldades e saber dizer, estou aqui, tem alguém aqui para te ajudar, tem alguém para fazer o bem para você, não importa porque é de sangue ou porque é da minha família que eu necessito, mas esse encontro só veio a colocar para mim que eu tenho uma importância na vida de alguém, não seja ela familiar, de sangue, mas principalmente para aquelas que estão passando, para aquelas que precisam de uma palavra amiga, só de dizer, não, eu estou aqui do teu lado, eu acho que a família em primeiro lugar é dizer que a gente ama, é dizer que a gente, não sei, não conheço totalmente a tua doença, mas eu quero estar junto, eu quero te apoiar, é na tua lágrima que eu quero te enxugar, então eu acho que esse evento só veio acrescentar na minha vida, porque hoje eu tenho filhos, tenho meu esposo e eu sei que daqui para frente, talvez eu não sei daqui a um ano, daqui a um dia, amanhã, mas eu sei que ele só veio a dizer para mim que vale a pena a gente investir naquilo que é importante na vida, né? Maior que tudo isso, a gente saber que eu vivo por hoje, eu vivo alegre e tenho que viver bem, e esse encontro só veio a dizer isso para mim.